Sim, está cada vez mais fácil fazer a declaração do Imposto de Renda. Afinal, a Receita Federal já consegue fazer cruzamento de dados de tudo que é tipo. Então, por onde passa o seu CPF, eles estão de olho. Nesse vídeo, vamos ver o que você precisa para tirar logo esse peso das suas costas. Afinal, o tempo de entrega está acabando. Se for a sua primeira vez por aqui, obrigado pela confiança. Eu sou o professor Fábio Chilz e esse canal aqui também quer te ajudar a deixar a sua vida financeira regularizada. Então, inscreva-se e ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Péssima ideia seria deixar de entregar a declaração, pois nesse caso você pagaria de multa no mínimo R$165,00, podendo chegar até a 20% do imposto devido depois de entregue, calculado e etc. Então, uma hora ou outra você tem que fazer. E quem que tem que fazer? Aqui tem novidade, presta atenção. Se em 2022 você recebeu mais de R$28.559,70 em rendimentos tributáveis, recebeu mais de R$40.000 em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, possui bens como imóveis com valor acima de R$300.000 até o dia 31 de dezembro do ano passado, ou começou a morar no Brasil em 2022, ou obteve renda de atividade rural acima de R$142.800,00, R$798,00 para ser mais específico, né? Todos esses casos aí te obrigam a fazer a declaração do imposto de renda. Até a declaração do ano passado, se você tivesse feito qualquer operação em Bolsa de Valores, R$1,00 que seja, já te obrigava a declarar. Esse ano tem novidade. Devido ao grande número de novos pequenos investidores, Para essa galera continuar fazendo os seus investimentos, resolveram obrigar a declarar apenas quem tem mais de R$40.000,00 de vendas em operações. Agora presta atenção. Se você é obrigado por qualquer outro motivo que eu citei, você tem que declarar também as suas ações. Por que eu estou dizendo isso? Tem gente por aí dando a entender, se você não ultrapassou os R$40.000,00 de venda, não precisa declarar as ações. Mas esquecem de frisar que caso a pessoa se enquadre em qualquer outro motivo, tem que declarar sim. E é até bom que faça isso. Pois você vai montando o seu patrimônio e avisando a Receita Federal disso, né? Se você não declara alguma coisa, e lá daqui a alguns anos você compra algum bem e precisa declarar esse bem, a Receita vai estranhar de onde veio esse dinheiro. Entendeu? E aí você vai ter que explicar, tudo isso vai ser um saco. Ainda sobre as operações em bolsas de valores, as demais regras seguem valendo. Se você vendeu mais de R$20.000,00 em um único mês com lucro, é necessário declarar e pagar um imposto de 15% sobre esse lucro. Essa regra continua a mesma. Quem vendeu fundos imobiliários, ETFs, BDRs com lucro, também deve declarar e pagar o imposto de renda. Lembre-se de que ETF, BDR, tem alíquota de 15% sobre o lucro, enquanto fundos imobiliários tem alíquota de 20%. Independente do valor movimentado, essa declaração é obrigatória. Agora, se você realizou operações de day trade, ou seja, comprou e vendeu o mesmo ativo no mesmo dia, isso é considerado day trade, né? Então, nesse caso, você precisa declarar e pagar 20% sobre o lucro obtido. Então, vamos logo aqui para o site da Receita Federal, que já está aberto aqui no meu computador, tá? Então, aqui dentro você é bem intuitivo tudo, né? Imposto de renda, nós temos aqui dentro. Você vai buscar o imposto de renda de 2023. Onde é que a gente vai achar isso daqui? Vamos lá. Cadê aqui? Tabela, história. Quem quer saber história do imposto de renda? Vamos lá. Está aqui, ó. Baixar o programa do imposto de renda. Que história será que eles querem contar para a gente? Sai fora. Olha aqui, baixar o programa para o Windows. Enquanto vai baixando aqui, vai deixando o seu like para dar aquela força para o canal. Dá um trabalhão montar tudo isso daqui. Então, o seu likezinho, eu acho que é de boa, né? Muitíssimo obrigado. Muito bem, aqui não tem segredo nenhum. Você já conhece, já instalou outros programas aí no seu computador. É só vir aqui, não tem segredo nenhum. Terminou, vamos lá acessar, então, o nosso programa. Aqui na tela inicial, você tem boas-vindas, como fazer uma declaração nova, em preenchimento e as transmitidas, né? Depois que você transmitir a sua declaração, vai aparecer tudo por aqui. Ou se você estiver preenchendo, deixou salvo alguma coisa também. Nós vamos aqui em nova, nós temos aqui a declaração de ajuste anual e temos três opções, né? Iniciar uma declaração a partir da pré-preenchida. Essa é a grande novidade, é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Iniciar importando uma declaração de 2022. Se você já fez declaração no ano passado, se quer pegar os dados que já estão no seu computador, é só clicar aqui ou iniciar uma em branco, tá? Então, eu vou clicar aqui, declaração própria. A procuração é a própria, né? Sim, vamos lá. E ele vai abrir aqui, ó, o site lá do gov.br. E aí você digita o seu CPF aqui. Continuar. Ele vai pedir a nossa senha aqui. É bom você cadastrar isso daí. É legal você também ter o seu cadastro no gov.br. Precisa ser um cadastro ouro. Você precisa fazer algumas verificações de segurança. É melhor pra ti isso, pra que você tenha esse cadastro ouro pra poder baixar isso daqui, tá? Não é nada demais. Não precisa pagar. Não é nada mirabolante. É só fazer algumas verificações de segurança. Ele vai te falar, vai te rezar uma missa aqui. Declaração pré-preenchida. Olha aqui, ó. Se acessar a declaração pré-preenchida, você só conta o fornível ouro ou prata, né? Tava falando ouro, pode ser prata também. Importar do carne e leão e etc. Muito bem. Vamos voltar lá pra nossa... Pro nosso programa. E olha aqui, o usuário tal, né? No caso, já foi autenticado com sucesso. Então, a gente vai dar um OK aqui. Olha só. Vai importar todos os dados. Então, tudo que a Receita já sabe da gente aqui, já vai aparecer aqui, né? A declaração pré-preenchida foi carregada com sucesso. Lembre-se que... Isso aqui é importante, ó. Lembre-se que você é responsável pela conferência de todos os dados importados e deve fazer todas as correções. Ou seja, alterar, excluir e complementar dados aonde for necessário. Ou seja, a Receita tá falando aqui, ó. É isso aqui que eu sei de ti. Tá? Isso aqui que eu sei é de você. Então, já vai aparecer aqui, né? A identificação do contribuinte, dependentes, aí o que tiver, o que for, o que eles souberem, já vai aparecer aqui, né? É recebido pessoa jurídica e etc. E tal. Os rendimentos isentos ou não tributáveis. Aí já tem lucros e dividendos. Às vezes aparecem os valores. Às vezes tá zerado do que tem do ano passado. Entendeu? Então, já tem muita coisa aqui. O que cabe a ti nesse caso aqui antes de mais nada, né? Depois que você conferiu tudo, você vai clicar aqui em transmitir e entregar a declaração. Acabou. É isso que ele sabe, tá? Eu não sei do teu nível de pressa. Se daqui a pouco chegou aqui, já é, não sei. Tem muita gente que vai estar vendo esse vídeo aqui no dia 31 de maio, que é o último dia de entregar, lá por umas 11 horas da noite. E aí vai estar meio desesperado. Pega e entrega aqui, se for o caso. Depois vai ter que fazer uma restituição. Mas enfim, tá feito. O que a Receita Federal já sabe, ela já colocou aqui. Agora, você é responsável por todos os dados, por todo esse preenchimento aqui. Tá, outros pontos importantes. Depois que você pegou os dados, então, da declaração preenchida, é hora de conferir tudo isso daqui. Pega os seus informes de rendimento, lá da sua empresa onde você trabalha, das corretoras onde você negocia os seus investimentos de renda fixa e renda variável, dos bancos onde você tem conta. Lembre-se das contas de pagamento também, no banco, mercado pago e etc. Junta tudo isso, dá uma olhada se consta tudo aqui, tá? Outra importantíssima dica aqui, no caso das ações. No final desse vídeo aqui, eu vou deixar o link para você acessar o vídeo que eu já fiz, mostrando como declarar passo a passo as ações, baixando tudo lá pelo site da B3, que daí já tem todas as informações, é tranquilo, vem proventos, vem tudo, tá tudo certinho, a posição do ano passado, tudo tranquilo. Você vai ver lá os dados de 2021, mas eu revisei tudo lá dentro daquele vídeo e está exatamente igual. Não tem por que gravar aí tudo de novo, tá? Outra coisa que eu quero falar para ti também é considere a questão, dependendo do grau de complexidade que seja a sua declaração, considere levar isso até um contador especializado em declaração, que ele saiba fazer bem isso daí, para ele poder também te ajudar. Se você fizer com calma e atenção, aqui não tem erro, tá bom? É chatinho a primeira vez, depois ele vai bem de boa. Então aqui do lado está o vídeo aí que eu te falei e tem um outro aqui embaixo também que eu acho que você vai gostar. Seja amigo do seu dinheiro e um forte abraço.